A massagem surgiu há 2.500 anos atrás, antes de Cristo, e foi um método adotado por asiáticos. Muito bem, sempre os asiáticos. Sim, mas também os europeus foram pioneiros do outro lado, só que do lado da Ásia foram mesmo eles a implementar, porque encontrou-se uma necessidade das pessoas terem aquele momento para relaxar, poderem também, para que estão relacionadas a lesões, dores no corpo, depressão, as pessoas sempre queriam ter um momento de bem-estar para poder encontrar uma forma de aliviar as dores. Então, massagem é nada mais, nada menos que poder ter um momento de relaxamento, de alívio de uma certa tensão ou dor. Muito bem. E quais são os benefícios da massagem para a saúde no seu todo? Bem, a massagem, como eu já dizia, a massagem é vida. Pois. E ela é importante, sim, tem benefícios para, por exemplo, pessoas que estão a passar por um processo de depressão. A massagem cura, a massagem transforma vidas, né? E tem benefício para aliviar dores de cabeça, tensão arterial, dores musculares, bem, sim, dores de cabeça, para pessoas que estão sempre a trabalhar, estão sempre em frente ao computador, tem aquele momento que a pessoa sente, epá, eu estou assim, estou tensa, não sei o que está a acontecer no meu corpo, não consigo mover bem o pescoço, às vezes a pessoa tem um torcicolo, porque posicionou mal a almofada, o pescoço, ou seja, a cabeça na almofada. Na almofada. Se calhar a noite teve... Um mau jeito. Sim, um mau jeito ao dormir. Então, a massagem vem mesmo para isto, para aliviar, providenciar relaxamento, aliviar dores, tensão, para pessoas que praticam exercícios físicos. É importante, sim, porque após cada movimento de exercícios, a pessoa quer estar, tipo... Com os músculos menos tensos, não é? Menos tensos, porque, olha, acontece assim, de forma muito faseada, tu não vais ao ginásio, Katia, não é? E fazer todo o corpo, todos os dias, não é? Não, não. Por dia tem sempre uma meta, um exercício. Exatamente, um exercício. E podes ficar, por exemplo, uma semana sem fazer pernas ou sem fazer os braços. E quando vais lá fazer, já sentas que o teu corpo está a precisar de ser tocado para aliviar, ser friccionado naquela zona do músculo, do tecido, para poder providenciar relaxamento. Falou de um aspecto extremamente importante, que tem sido tema de debate, de conversa, de preocupação acima de tudo, nesta nossa geração. Nossa, não. Nós já somos antigas. Oh, meu Deus. Perdoem-me. Não quero roubar-vos a geração. Nesta geração Z, portanto, o que é a depressão? Como é que a massagem pode contribuir na diminuição daquela tensão que é a depressão? Bem, falo disso porque, Katia, porque eu já tive um paciente, cliente, adolescente, que eles viviam nos Estados Unidos, então os pais mudaram-se para Moçambique. E ele entrou num sistema de não conseguir se adaptar. Não conseguir integrar-se a esta realidade. Sim, a esta realidade, a temperatura daqui, ao português, que era complicado para ele, porque ele cresceu lá, foi lá beber e falava mais inglês que português em casa. Os pais até tentavam introduzir o português, mas era complicado ele estar aqui e socializar-se de um dia para o outro com esta realidade que é diferente de lá. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, principalmente na escola, ele ficava isolado assim num canto e o professor notou que ele não estava a conseguir. Então, quando levaram o miúdo ao psicólogo, o psicólogo só disse, leva ele para fazer uma massagem, que é para poder aliviar. Ele vai sentir. Porque massagem é o quê? A redução de toxinas, redução do cortisol, que é o hormônio responsável pelo stress. Então, cada vez que faz aquele movimento, seguindo o sistema do corpo, o sistema nervoso, 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 a providencia.